Amigos da TV Tradição, seguimos em Grusalta e vamos falar com o coordenador regional da nona região tradicionalista, o Carlos Eduardo, que está aqui, né? O PEC é um leque, está preparadíssimo para receber o Rio Grande inteiro, não só o Rio Grande, o Brasil inteiro, vem gente dos outros estados também pegar a centelha da chama agora em agosto. Na noite de hoje estamos numa solenidade de lançamento deste evento que vai acontecer lá em agosto. Boa noite, Carlos Eduardo, vamos conversar um pouquinho sobre este grande evento. Como é que está? Está tudo pronto? Está quase pronto? Boa noite, Zeca. Boa noite aí, pessoal que assiste a TV Tradição. Olha, Zeca, assim, a gente está se preparando, né? Ainda falta praticamente 60 dias, pouco menos de 60 dias, mas a gente está aí com a preparação, a gente sabe o compromisso que assumiu com o Rio Grande, com todos os gaúchos, com as entidades, com as regiões, com o movimento tradicionalista gaúcho. Então a gente sabe o compromisso que temos e estamos nos preparando. Hoje estamos aqui no lançamento do acendimento da chama, lançamento para a imprensa, até que se disser assim que quem conhece a programação não conhece, porque ela está sendo divulgada hoje, hoje é o lançamento oficial da programação do evento. Carlos, me diga o que esse pessoal que vem de fora, aqueles que vão acampar, aqueles que só vêm buscar chama, como é que é a estrutura? Está tudo, tem condições de receber? Eu dei uma passadinha no parque lá, mas fala mais para o pessoal que não conhece, que estão vindo de fora, o que espera eles aqui em Cruz Alta para o acendimento da chama? Olha, nós estamos esperando assim, o parque tem uma estrutura razoável, para boa, pode-se dizer, pavilhões, acampamento, enfim, a estrutura, nós vamos andar em cima de asfalto, para até se deslocar até o parque, enfim, o parque arborizado, água, instalações sanitárias, chuveiro, enfim, a gente está com a infraestrutura já preparada e se preparando, algumas dificuldades que possa ter, a gente já está prevendo, então estamos fazendo tudo o que é preciso. E estamos aí com uma grande programação, para que quando chegar no parque nós vamos ter dois dias de programação, começa na sexta-feira, às duas horas da tarde e vamos até sábado, ao meio-dia. Pode falar um pouquinho da programação, Carlos? Posso. O nosso tema é o tropeirismo. Está aqui essa gravura que mostra, Cruz Alta surgiu de um pouso de tropeiros, que faziam a estropeada de mula da Argentina para Sorocaba. Então aqui marcou-se o marco da Cruz Alta, como conta a história, então nós queremos fazer essa encenação. Nós estamos trazendo uma tropa de mulas que vem lá de São José dos Ausentes, de Vila de Santa Catarina, aonde vamos tropear essas mulas, pelo itinerário que os tropeiros faziam. Elas vão sair da Lagoa Bonita do Cadeado, distrito de Cruz Alta aqui, vamos cestear no marco da cruz, aonde vai ser gerada a chama. Em seguida nós vamos tropear em direção à Cruz Alta, passar pelo povo, pelo povoado mesmo, pela cidade de Cruz Alta, e vamos nos dirigir até o final da tarde ao Parque de Exposição, aonde será feita a encenação da lenda da panelinha, que é uma lenda que conta a história dos tropeiros, e aonde vamos pousar no parque para no outro dia ser feita a distribuição da chama para as regiões. Carlos, qual a importância do acendimento da chama crioula 2014 para a nona região tradicionalista e para a Cruz Alta? Olha, Zeca, a gente aqui, Cruz Alta, é um município com 193 anos de fundação. Nós somos dos municípios mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. Em 1835, durante a Revolução Farroupilha, existia 15 municípios só no estado, onde Cruz Alta era um deles. Então, Cruz Alta tem uma história para contar, e é um dos municípios que hoje tem municípios filhos, netos e bisnetos, descendentes do município de Cruz Alta. Duzentos e quarenta e poucos municípios descendem de Cruz Alta. Então, é um município mãe, como você diz, aqui no Planalto Médio, na entrada para as missões. Então, é um orgulho muito grande para nós contar a história e mostrar para o Rio Grande o potencial da nossa região, da nossa cidade, como história, como cultura e como município, hoje, no estado do Rio Grande do Sul. A nona região tradicionalista é um evento que até não deveria ser, mas é disputado a voto pelo interesse que tem de trazer para o seu município um evento. É um evento que não tem disputa, não tem jogos, aqui não há classificados, não há ganhadores. É um evento festivo e é um evento importante porque é onde inicia as festividades, que nós tanto comemoramos e preservamos, que é a nossa Semana Farroupilha. Então, eu acho que é uma importância, sim, suma nos festeiros Farroupilhos, é o acendimento da chama. Encerrando, deixo aqui tuas palavras e o teu convite para que todos venham, então, à Cruz Alta, para quem não conhece, conhecer a cidade e prestigiar este grande evento. É, eu convido a todos que venham à Cruz Alta, conhecer a Cruz Alta, conhecer a nossa região e participar conosco e fazermos junto este grande evento, que é o nosso acendimento da chama Crioula de 2014. Muito obrigado, coordenador. Obrigado. Obrigado.